Pois é, e saiu a terceira pesquisa, data folha, sobre a disputa à Prefeitura de Fortaleza. Nessa pesquisa, Moroni Torgon do DEM continua liderando. Está com 22%. Houve uma acilhação negativa na margem de erro. Moroni Torgon caiu em 3 pontos, mas continua líder. Em segundo, está empate técnico. De um lado, o Roberto Claudio, do PSB e PMDB. Do outro, o petista é o Mano de Freitas. O Roberto Claudio com 17%, é o Mano com 16%. Mas, vem uma surpresa nessa história toda. O candidato do PDT, Heitor Ferre, exatamente, Heitor Ferre, cresceu 4 pontos nessa pesquisa da data folha e está com 14%. Também cresceu na espontânea, de 6 para 10%. E outro detalhe, Heitor Ferre está com uma rejeição menor, exatamente. Esse quadro todo expõe o fato. Pelo visto eleitorado, Fortalecense, continua naquela sua postura de independência ou de ousadia. Mas, de qualquer forma, ainda é cedo para se fazer uma previsão concretizada. Porque isso tudo só mesmo no dia da eleição. De qualquer forma, essa guinada de Heitor Ferre mostra a certeza. As máquinas dos candidatos, do PT e do PSB, devem se azeitar ainda mais. Porque o processo eleitoral está um pouco confuso para o lado deles. Heitor Ferre está pegando este vácuo no seu discurso de bater duro no governo do Estado e de agora também, na propaganda, questionar a administração municipal. Vamos aguardar. Obrigado.